São Francisco reconstrói minha igreja. A prece dos fiéis chegou ao coração do padroeiro. A igreja está coberta de novo. O telhado ficou pronto. O espaço de 300 metros quadrados recebeu uma estrutura novinha, com 14 toneladas de telha, duas de ferro e mais três de materiais para acabamento. Ao todo, quase 20 toneladas. É a comunidade em peso nessa grande obra. Graças a Deus, missão cumprida, missão mais que cumprida. Muito trabalho, muita luta, muitas lágrimas, muito sacrifício e agora a realização de um sonho, a realização desse projeto que nós iniciamos há quase sete meses atrás. Igreja coberta e o nosso povo super feliz e o pastor mais feliz ainda. Você deve lembrar que em 16 de novembro do ano passado, uma forte ventania destelhou toda a paróquia São Francisco de Assis, no Valo Velho, em São Paulo. O incidente atingiu também essas três casas que ficam na rua da igreja. Repare o momento exato em que as telhas voaram. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Foram sete meses de uma longa e intensa caminhada para reconstruir o telhado, mas agora os fiéis voltam a celebrar no templo, com muita fé, união e determinação. Três palavras que estão na mente e no coração de toda a paróquia. Graças a Deus, agora estamos contentes, está tudo pronto. A obra custou 350 mil reais. Ainda falta pagar metade do valor. Para continuar ajudando, você pode depositar qualquer quantia na conta bancária da paróquia. Mais detalhes, é só ligar para o telefone 0 operadora 11 5872 3388. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.